E aí pessoal, beleza? Tava narrando o vídeo na metade, sem querer, parou de gravar, tenho que fazer tudo de novo. Então vamos lá, aqui o viaduto do Valparaíso, né? O vídeo anterior, quer dizer, eu fiz o vídeo referente a esse daqui, e agora o vídeo sobre o Vano Valparaíso. Pelo que eu lembro, nos anos 80, é de moradia de prédios mesmo, tinha esses daqui, ó, dos anos 80 e tal, eu lembro só deles. Aí com o tempo foi crescendo, Valparaíso, agora são muitos prédios de moradia, os condomínios, ó lá. Aí, da mesma forma ocidental, só tinha aquela parte central lá e por perto tinham chakras, né? Aí criaram novos condomínios, eu já fui no apartamento de um dos condomínios ali do ocidental, eu gostei muito, muito bem dividido, muito bem organizado, local muito bacana mesmo. E também evoluiu bastante, né, Valparaíso, de lá pra cá, shoppings e tal. Ali, ó, mais condomínios, prédios grandes. Aquela parte ali, eu não sei se serão novos condomínios, novas moradias. Pra ali tem uma trilha, parece que é rumo baixo, eu fiz de bike, uma vez, gostei muito, muito bacana. Aí por ali também tem um cemitério, acho que tem que, é, pra pet também. Olha como cresceu. Há uns dois anos eu fiz um vídeo do Valparaíso sobrevoando, depois vou colocar aqui na tela final, pra vocês darem, fazer uma comparação. Um abraço aí pra todos do Valparaíso. E da cidade de Ocidental também. Ah, esqueci, ó. Calma aí. Ali, ó, estão construindo a nova ponte, eu nem sabia, eu vi por acaso. Vai ficar muito bom, ó, porque ao invés da pessoa ter que vir, que pegar aqui a 040, né, pra ir, depois entrar de novo à direita, pra poder já ir aqui direto, ó. Passa ali pela nova ponte, vai seguir ali, e tá querendo também pegar ali à esquerda. Então, muito bom, mais uma ponte ali. Ó, estão faltando esse duplicar, é, criaram pelo menos mais uma faixa em cada pista, porque, ó, isso aqui foi no sábado de manhã, é um engarrafamento terrível. Domingo de tardezinha também, por incrível, parece um engarrafamento terrível aqui, ó. Tipo, já escurecendo, às vezes, vou à cristalina e volto, é, chega aqui, mais ou menos, às 6 da tarde. E é um engarrafamento terrível, então, a gente vai poder criar mais uma faixa, nessa parte ali, ó. Ali, depois do viaduto, parece que eles vão criar mais uma pista ali à direita, ó. Acredito, pra desafogar aquela parte. E essa pista ali à direita, vai ali até a PRF, né, então, já vai ajudar bastante, só que, parece que é ali depois do viaduto ali, ó, que vai, liga o gama, que vai pro gama. Então, já, já vai ajudar bastante, né. Mas, se tivesse uma scovia, seria muito bacana, porque há pessoas que trabalham, né, usam a bicicleta para irem trabalhar. Ali, ó, visão ampla. Da outra vez que eu fiz o vídeo, eu voltei pelo outro lado. Aí, agora, voltando por aqui, ó, nós vamos fazer essa parte aqui do Valparaiso. Um abraço aí pra todos do Valparaiso. Cidade crescendo cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais. Ali, parece que é central de entregas do mercado livre. Dali é novo, ó. Então, muitos empregos novos, ó. Muito bom. Então, parece que é o Caíque. Caíque. Ali, certamente, será um novo condomínio. Certamente. Mais, ó, remédio. muito bacana. Ali parece que é uma igreja muito bonita, aí naquela direção fica Pedregal, um abraço para todos, Pedregal, Santa Maria, Alfonso do Gama, dando um zoom para procurar mostrar o máximo possível. Esse vídeo foi sábado antes das chuvas e depois teve uma chuva forte no Valparais, graças a Deus, né, tendo aí o calor e a poeira, todo canto de poeira. Olha lá a igreja, bonita a igreja. Olha lá a pista lá no fundo. Olha que mais bacana. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Olha lá, parece que é uma outra central de entregas do Mercado Livre. Ele é novo, acho que nem inaugurou ainda. Agora eles vão criar a nova pista mais ali para cima. A direita. Quando vocês passarem vocês dão uma olhadinha que vocês vão perceber. Mostrando esse lado aqui também, ofereceu bastante, muitas moradias, muitos condomínios. Então, isso daqui é sábado de manhã. Olha o engarrafamento já. Como pode, tendo tanto movimento, terem só duas faixas. Aqui tem espaço para criarem mais uma faixa em cada pista. Então, isso daqui é no sábado. Agora imagina na semana ou na horário de pico. É bem complicado. Aqui tem uma visão para o adulto. Olha como é grande. O mercado livre. Pois é, a nova pista é ali para cima. Até a PRF que eles estão construindo lá de direita. E aí. E aí. E aí. Brinquedos infláveis para piscina. Seja, dá uma paradinha ali. Compre baratinho. Leva lá para a sua piscina. Dia das Crianças está chegando também. Olha. Tem ali. Para crianças. As piscinas ali. Tem pipas. Pessoal super gente boa. Local amplo para estacionar a construtura Mabel. Olha que massa. Já para ali, já faz a sua compra. Você vai ser muito bem atendido. Clientes ali. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Fui. Ó. Tinha que ter uma pipa com um gavião. Um gavião, né? Símbolo do Corinthians. E é o símbolo do Corinthians. E essa é massa. Ó. Se inscreva no canal.